E com tanta notícia, né, ainda tem gente que se preza, que se presta a compartilhar notícias falsas. Tá rolando aí nas redes sociais uma notícia, um cronograma com dias consecutivos de vacinação contra a Covid, que inclui pessoas até de 18 anos de idade, né, que seguiria até o mês de agosto. Isso aí eu acho que é gente que acredita no tratamento precoce do momento, né, gente que pensa igual, viu, Pedro? Pelo menos eu imagino. Segundo a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade realmente recebeu doses do imunizante, mas elas estão sendo aplicadas para o público a partir de 74 anos. Isso é fato. Acabamos de falar aqui. É importante destacar que o calendário de vacinação para grupos prioritários é estabelecido pelo Ministério da Saúde. As publicações da Prefeitura são feitas diretamente no site da Prefeitura, que é o pocosdecaudas.mg.gov.br e compartilhada nas redes sociais oficiais da Prefeitura. Então, gente, dúvida? Não compartilha, pelo amor de Deus. Não complica mais do que já está.